Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Por minha família, vou até o fim, mesmo sem morrer Amém. Amém. Amém.